Música Descendo aqui a Serra São Vicente aqui E olha aí Escutei no rádio Eu não sei como é Como é que ele fez isso mas O cara foi feio Como que aconteceu isso ai eu não entendo Gente e não Importante que ele não tombou coitado Graças a Deus Graças ao bom Deus né gente É perigoso a estrada gente não dava brincar não Mas graças a Deus Eu acho que não aconteceu nada pro colega